Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento que a mulher ficou oriçada Hoje é a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Taca tcheca tcheca taca Taca tcheca tcheca Oi taca tcheca tcheca taca Taca xereca na pique não para Taca tcheca tcheca taca Taca tcheca tcheca Oi taca tcheca tcheca taca Taca xereca na pique não para Chegando o bala ela via surtada Perto nessa o cara tá sem calcinha Vamos na via com o copo na mão Ela desce gostoso não dá na balinha Vai na via vai brigando sem dó Perto nessa o cara tá safada Taca tcheca tcheca taca Taca tcheca tcheca Oi taca tcheca tcheca taca Taca xereca na pique não para